Faltam dois dias para que estudantes interessados em participar do FIES façam a inscrição para este segundo semestre de 2015. Estão abertas até o próximo dia 6, quinta-feira desta semana, as inscrições para os alunos que quiserem entrar no programa de financiamento estudantil do governo federal, o FIES. Ao meu lado está o Valterci Vieira, que vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto. Valterci, conta pra gente, o que o aluno da PUC deve fazer para conseguir entrar no programa do FIES? O aluno que estiver regularmente matriculado para 2015-02, ele deve acessar o site FIES inscrição e fazer a sua inscrição. Todo o processo de conclusão da inscrição é de inteira responsabilidade do aluno. Após esse período do 3 ao 6, o governo federal, através do FIES, irá enviar para a instituição a relação dos alunos pré-selecionados e dos alunos que constarão da lista de espera. Após a conclusão desse processo, a partir do dia 10, a instituição terá um período para confirmar as informações prestadas pelo estudante na sua inscrição. Esse período será o período de validação e liberação da documentação para que haja o contrato junto ao agente financeiro do FIES. Então é importante que o aluno esteja atento à quantidade de vagas disponibilizadas. As vagas foram anteriormente ofertadas pela PUC ao FIES e o FIES as colocou à disposição dos estudantes por meio do seu site.